Meu coração só faz loucuras Se é por amor faz tudo errado Quando está bem ele procura Mexer nas coisas do passado Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo Me vestir de outra maneira Me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões Que me arrastam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo E me vestir de outra maneira Vou me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões Que me arrastam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração sem juízo Meu coração sem juízo Mas deixam pedras Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar E aí E aí